Olá turma, bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal, eu sempre digo que meu conteúdo aqui vale ouro eu não estou querendo me achar melhor do que nenhum canal, nem melhor do que ninguém mas meu conteúdo é um conteúdo prático, eu não fico aqui com aquele enroleixo falando como conseguir milhares de visualizações, sem mostrar você o passo a passo eu fico aqui mostrando a você como eu faço na prática e como eu tenho resultados hoje eu quero falar aqui para você sobre um problema que tem aparecido aí né algumas pessoas têm recebido e-mails com a seguinte mensagem Google AdSense, uma de suas contas de pagamentos foi cancelada observe bem gente, essa informação não está se referindo a conta AdSense cancelada não está dizendo que uma de suas contas de pagamentos foi cancelada deixa eu mostrar para você o que eu quero dizer com isso vamos logar aqui no nosso Google AdSense mas antes, por favor, se inscreve aqui no canal deixa o like no vídeo ativa o sininho para receber as próximas notificações porque eu faço esse conteúdo gente, de graça para você eu dou aqui para você a resposta de todas as suas perguntas e transformo toda a sua dúvida em conteúdo aqui no YouTube para ajudar você eu vou mostrar aqui para você na prática, você está vendo aqui minha interface do Google AdSense não é isso? observe que aqui aparece, aqui em cima, vou mostrar aqui AdSense para YouTube e aqui embaixo aparece sites aqui aparece aqui a página principal e tem essa opção aqui sites, conecte seu site ao Google AdSense obrigatório eu já gravei um vídeo falando para vocês que eu tive até uma conversa com o Google com o YouTube através do chat e ficou esclarecido que não é obrigatório esse site aqui e por conta de não existir essa obrigatoriedade o Google está fazendo o seguinte está fazendo uma modificação no interface ele está excluindo excluindo dessa página aqui das pessoas essa opção sites certo? está sendo feita essa exclusão para os usuários que não utiliza o site utiliza apenas o YouTube para monetização então quem utiliza o AdSense o AdSense site ou AdSense Mob essa opção será cancelada eu vou mostrar aqui para você porque o YouTube ele manda mensagem falando que uma das suas contas será cancelada deixa eu tentar clicar aqui em pagamentos para ver se é isso mesmo ou em contas eu vou mostrar que aparece duas contas de pagamento e por conta dessa informação é que o YouTube que o Google está fazendo essa modificação para que as pessoas não fiquem com essa dor de cabeça eu acho que é nessa opção aqui informações sobre aqui pronto informações sobre pagamentos observe aqui que tem duas contas eu vou ver se aparece a outra duas está vendo aqui aparece uma AdSense Brasil dólar americano e aparece aqui AdSense YouTube aqui embaixo você está vendo aqui é uma conta aqui é outra está vendo posso clicar em uma uma está zerada a do YouTube tem dinheiro vou clicar de novo lá em cima na outra que é específico para site essa aqui é a que o YouTube é que o Google está cancelando esse cancelamento não afeta em nada o seu canal do YouTube não afeta em nada sua conta AdSense não afeta em nada sua monetização do YouTube é esse cancelamento afeta apenas o perfil de pagamento do AdSense para sites e não do AdSense para o YouTube tá certo então todas as outras todos os perfis de pagamento para YouTube permanece ativo e você pode continuar usando para a monetização do seu canal normalmente eu espero meu amigo que essa orientação essa informação tenha sido útil para você da forma como eu passei e se ficou alguma dúvida deixa nos comentários que a gente vai conversando e compartilha aí com sua rede de amigos seus colegas nos grupos do WhatsApp me ajude aí ajudar mais pessoas um abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal tchau